Bom dia, senhores deputados, membros da Comissão de Saúde e também os catarinenses que acompanham esta reunião, havendo quórum regimental, declaramos aberta a reunião da Comissão de Saúde e com amparo no parágrafo 1º do artigo 123 do Regimento Interno e de acordo com o ato da Presidência nº 2, declaro então abertos os trabalhos desta comissão. Em cumprimento ao Regimento Interno, abro as inscrições para os cargos de presidente e vice-presidente dessa comissão, sendo que nós já temos aqui a inscrição, a indicação da chapa, em função até das conversações havidas anteriormente, sendo esse deputado candidato a presidente, cabendo ao PMDB, que era a indicação do vice indicado pelo PMDB, o deputado Fernando Coruja, Carlos Fernando Coruja, Agostini. Consulto aos senhores deputados se há algum outro encaminhamento ou alguma outra discussão em relação a esta chapa proposta. Não havendo, então, outros encaminhamentos, nós colocamos, então, em discussão e votação do deputado Dalmo a chapa proposta para presidir a Comissão de Saúde, conforme conversações já havidas anteriormente, para presidente e esse deputado, para vice-presidente e deputado Coruja. Em consulto, senhores deputados, deputado Milton Schaeffer. Olha, cumprimentar o Sareta, em nome dele, cumprimentar todos os colegas deputados aí nessa primeira reunião da nossa Comissão de Saúde desse ano. E, obviamente, que o trabalho já desenvolvido no ano anterior, né, eu quero te cumprimentar por isso, uma postura sempre muito democrática e bastante atuante. Da mesma forma, o deputado Coruja, né, que tem uma larga experiência na área da saúde aqui em Santa Catarina e também um conhecimento da legislação bastante forte, tenho certeza que são nomes que podem, que são bastante destacados e tem o nosso apoio aí nessa caminhada. Eu acho que a comissão fica muito bem administrada. Cabe a nós colaborar para que os serviços possam e os trabalhos possam andar na normalidade e Deus queira que nós possamos, através dessa comissão, contribuir para melhorar a qualidade e a quantidade do atendimento de saúde do povo catarinense, que eu acho que seria a forma de nós... é para isso que nós estamos aqui nessa comissão. E eu voto favoravelmente aí ao Neu de Sareta e também ao Coruja para presidente e, respectivamente, vice-presidente da comissão. Obrigado, deputado Dalmo. Senhor presidente, companheiros de comissão, apoio com a maior satisfação a vossa indicação, a vossa continuidade na presidência e saúdo agora também o ingresso nesta chapa do meu amigo deputado Fernando Coruja, que só tem a engrandecer a gestão do período. Obrigado, deputado Dalmo. Deputado Mauro de Nadal, vai, excelência, que estreia, então, aqui na Comissão de Saúde conosco também, tem direito à palavra e ao voto também. Uma ótima estreia, deputado, ao tempo que cumprimento a todos. Ótima porque é uma comissão da qual a gente se identifica bastante, até pelos pleitos que nós temos em Santa Catarina, mas mais especificamente no extremo oeste, parte do oeste do estado catarinense, e pleitos esses que diretamente estão relacionados a questões da área da saúde. Então, participar dessa comissão é uma satisfação enorme e acredito que, dentro do possível, serei bem participativo e até mesmo tentarei, junto com os amigos, desenvolver bons projetos para todos os catarinenses. E, concluindo, concordo com a indicação de vossa excelência para a presidente e de Fernando Coruja para a vice-presidente. Obrigado, deputado Mauro de Nadal. Deputado Venzão, Serafim Venzão. Obrigado, presidente Deutinho Sareta. Vossa excelência, juntamente com o deputado Aguiar, fizeram um belo trabalho em 2017. Agora, como é de praxe, então, a Assembleia fazer essa distribuição de responsabilidade das comissões, essa comissão, a Comissão da Saúde, que vejo aqui dois ex-secretários da Saúde, deputado Dalmo, deputado Fernando Coruja, e agora o deputado Fernando Coruja, sendo o vice-presidente, e junto com a experiência que vossa excelência tem, inclusive já foi o presidente da Assembleia, eu acredito que essa comissão, ela vai ter um desafio muito grande agora, nos próximos anos, mas esse ano que nos cabe, no sentido de apoiar a Secretaria da Saúde, de encontrar alternativas mais práticas, e por isso que a experiência do deputado Dalmo, a experiência do deputado Coruja, o conhecimento legislativo que vossa excelência, que eles têm, seguramente poderá dar uma contribuição grande para a gente conseguir satisfazer um pouco mais a, digamos, os anseios da população, a queixa, a maior queixa da população disparadamente, de longe, ela está mais do que o dobro, digamos assim, na frente, digamos, da saúde, da segurança, perdão, da segurança e da educação. Então, a saúde está disparada na frente como sendo o maior problema, e que o governo não consegue apresentar uma alternativa ou dar, ou gerar uma satisfação de contentamento nas pessoas. Agora mesmo, os procedimentos deletivos, eles estão, assim, cada vez, cada vez o Estado saindo fora do problema, e a gente vê crescendo uma porção de clínicas alternativas, oferecendo salários, assim, pequenos, os valores pequenos para o médico, mas são alternativas que o povo tem e que, às vezes, o próprio trabalho do médico também tem. Seria usar esses instrumentos alternativos que, infelizmente, às vezes, precisam utilizar de recursos que não são os ideais para resolver algumas questões. De forma que eu acho que isso é um grande desafio para a V. Exª e o deputado Coruja poderá ajudar muito. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Serafim Invenzão. Deputado Fernando Coruja. Bom, Sr. Presidente, seus parlamentares, primeiro, enalteceu o trabalho que fez o deputado Sareta no ano que se passou. Houve muitos debates aqui, importantes na comissão, e questões importantes foram tratadas. A comissão desempenhou um belo trabalho sobre o seu comando. Depois, agradecer também a indicação do meu líder e deputado Mauro para assumir a vice-presidência dessa comissão, e agradecer o apoio feito dos colegas de comissão. E, já de pronto, também lembro que nós temos aí dois assuntos de extrema gravidade para tratar na questão de saúde. Um, a Frente Parlamentar de Saúde já tratou hoje de manhã, no gabinete do deputado Zé Milton, que é o presidente da Frente Parlamentar de Saúde aqui na Assembleia, que é o debate sobre a constitucionalidade ou não da emenda constitucional que essa casa aprovou, ampliando de 12% para 15% dos recursos para a área de saúde. O governador licenciado, antes de sair, ele propôs uma ação direta em constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Já há uma carta, uma moção que a Frente Parlamentar de Saúde expediu hoje cedo, mas eu acho que a Comissão de Saúde precisa debater esse tema de imediato. É um assunto que precisamos tratar já na primeira reunião. Depois, também o governador editou, no final do ano passado, o nome da provisória, 2018, em que ele tirou recursos da saúde, ao dizer que os recursos dos hospitais filantrópicos têm que ser incorporados ao percentual, de forma que ele tira, mais uma vez, aqueles recursos dos hospitais filantrópicos. Esta casa é ludibriada. Ele já fez uma medida provisória para pagar as dívidas antigas, e agora faz mais uma medida provisória para dizer que aquilo faz parte do bolo da saúde. Então, é como se aqui a Assembleia não tivesse dado os recursos, quer dizer, anulou completamente a ação da Assembleia. O governador, além de... as coisas vão aparecer, o governador licenciado vão aparecer, ele fez aí uma apresentação no final do ano, enaltecendo que estava tudo bem, que Santa Catarina é o melhor estado do Brasil e do mundo, mas, evidentemente, que há uma situação delicada, do ponto de vista das finanças em Santa Catarina. Isso vai ficar evidente agora, vai ficar evidente por vários motivos. Em janeiro, inclusive, foi o primeiro mês que o pagamento dos servidores públicos ultrapassou, o que parece, o limite legal. Ele chegava no limite prudencial, em janeiro, ultrapassou o limite legal. Então, há vários problemas tendo a debater. E na questão da medida provisória, e aí que eu quero chegar para concluir meu raciocínio, aqui na casa nós temos um problema. Porque as medidas provisórias, em função do nosso regimento, elas acabam indo só para a Comissão de Justiça, ou para uma comissão só, uma comissão só, o que é um pouco esquisito, porque não proporciona debate. Agora está sendo feita a reforma, a alteração do regimento, inclusive eu estou vendo o anteprojeto ali, no meu entendimento, é preciso que a medida provisória tenha uma comissão específica para tratar do assunto, formada proporcionalmente, da mesma forma que são as outras, uma comissão específica que trata o assunto como é no Congresso Nacional. Porque é um assunto relevante, ou teria que passar em outras comissões, mas pode ter uma comissão específica para tratar do assunto. Inclusive vai dar muito mais... ao ter uma comissão específica, vai ampliar, de certa forma, o papel dos deputados aqui. Porque é como funciona no Congresso Nacional, quando tem uma comissão especial aqui, o chama a atenção para o problema, há um debate maior, porque aqui não passa... A medida provisória não tem debate aqui. Ela passa assim como se não houvesse, só vai para o plenário e lá é naquela corrida. Então, eu acho que, enquanto não tem essa geração, Sr. Presidente, eu queria sugerir que V. Exª falasse com você e avocasse esta medida provisória para a Comissão de Saúde. Se é só uma, tem que tratar aqui esta medida provisória. Se é só uma comissão, que se trata na Comissão de Saúde, e não que se vá para tratar na Comissão de Finanças, na Comissão de qualquer outra coisa, que aí é onde começa a questão a se dispersar. Então, sugiro que a nossa comissão faça um pedido para que, se vai para uma comissão só, que seja para a Comissão de Saúde. Ou, se for para outra, que também passe na Comissão de Saúde para debater esse assunto. Ok. Em seguida, a gente encaminha isso. Seu voto favorável, então, à composição da chapa. E esse deputado também agradece as manifestações de apoio. Votamos favorável. Damos, então, por eleito a chapa apresentada. Declaramos eleito, então, respectivamente. Esse deputado como presidente. E deputado Fernando Coruja, vice-presidente para os cargos de presidente e vice dessa comissão. Vamos definir as nossas reuniões. proponho que seja como fazíamos anteriormente, às quartas-feiras, até em função dos horários aqui da casa, às 11 horas, quinzenalmente. Se houver a concordância, nós já convocamos a primeira reunião ordinária para o dia 28 do 2, às 11 horas, aqui na sala das comissões, e a próxima quarta-feira. Lembrando que, de fato, tem uma série de assuntos aqui que estão necessitando de debate. Deputado Coruja, nós fizemos uma chapa, mas não acertamos os temas que íamos conversar, mas coincidiu, porque eu havia rascunhado aqui que tinha que estar em discussão essa medida provisória dos hospitais, a PEC da Saúde, que agora acabou entrando com uma ação de inconstitucionalidade, tem a prestação de contas também. Então, eu queria propor os seguintes encaminhamentos. Primeiro, fazermos as reuniões quisenalmente, às quartas-feiras, às 11 horas, salvo as extraordinárias que houver necessidade, há concordância nesse sentido. Havendo concordância, convocar a próxima reunião para dia 28, às 11 horas, e também colocar em deliberação aqui a proposição já feita pelo deputado Coruja, de nós fazermos já um expediente à presidência da Casa, no sentido de que tramite pela Comissão de Saúde a medida provisória. Então, que a nossa assessoria... Há concordância disso? Havendo concordância, então, pedimos para a assessoria providenciar imediatamente isso, para que a gente possa assinar no início da tarde. Livre a palavra aos senhores deputados. Não havendo, já que essa reunião tinha como objetivo maior a instalação, eleição e esses encaminhamentos, justificamos ainda a ausência, conforme manifestação aqui, do deputado Valduga, em função de outros compromissos. Encerramos a presente reunião e convocamos outra ordinária para o dia 28, às 11 horas, com a pauta que será encaminhada aos senhores deputados. Muito obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto